Olá, meu nome é Raquel Soares, eu sou estudante de odontologia da Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro, e analisando o ponto de como que analisar o controle social influencia na minha vida acadêmica, eu parto do pressuposto que, sendo uma estudante de uma instituição pública, mais do que qualquer outra, não fazendo acepção de outras áreas, na área da saúde, é mais do que obrigação minha estar atenta ao que acontece no meu país, como uma forma de contribuir e fazer dele um lugar melhor para mim e para todos.